A partir do momento em que as luzes se apagam numa sala de cinema, somos transportados para outros mundos. Somos cativados por histórias, personagens e visuais de tirar o fôlego. O cinema tem um poder único de nos comover, inspirar e permanecer conosco muito depois dos créditos rolarem. A evolução do cinema sempre esteve interligada à tecnologia, desde os filmes mudos até a computação gráfica. Os drones, antes associados principalmente à fotografia aérea, tornaram-se ferramentas indispensáveis em sets de filmagem em todo o mundo. Estas aeronaves ágeis capturam fotos aéreas impressionantes que antes eram impossíveis ou proibitivamente caras. Imagine vistas arrebatadoras, cenas de perseguição estonteantes e perspectivas dinâmicas, tudo possível graças à agilidade e acessibilidade dos drones. A chave de croma, também conhecida como tecnologia de tela verde, tem sido um elemento básico dos efeitos visuais durante décadas. Os avanços recentes impulsionaram esta técnica para novos patamares, permitindo que os cineastas transportassem atores para qualquer local imaginável. Este fundo é então substituído digitalmente por qualquer ambiente ou elemento desejado durante a pós-produção. Drones e chave de croma não são meras ferramentas. Eles são catalisadores para a expressão criativa. Eles capacitam os cineastas a contar histórias de maneiras nunca antes imaginadas, expandindo os limites da narrativa visual. Cineastas independentes, armados com drones e chave de croma, podem agora competir com estúdios de grande orçamento, inaugurando uma nova era de diversidade cinematográfica. Vamos explorar como eles são usados, os desafios que apresentam e sua profunda influência no futuro do cinema. Junte-se a nós, enquanto o levamos aos bastidores desta emocionante revolução na produção cinematográfica. Imagine uma câmera que pode voar pelo ar com a graça de um pássaro capturando vistas deslumbrantes e detalhes íntimos com a mesma facilidade. Este é o poder dos drones no cinema. Esses veículos aéreos não tripulados se tornaram ferramentas indispensáveis para cineastas de todos os gêneros. Os drones oferecem um nível incomparável de versatilidade, permitindo que os diretores alcancem tomadas que antes eram impossíveis ou proibitivamente caras. Antes dos drones, a cinematografia aérea era em grande parte limitada a helicópteros, que são caros para operar e exigem extensas permissões e precauções de segurança. Com os drones, os cineastas podem capturar tomadas aéreas abrangentes, que mostram a grandeza das paisagens naturais ou a complexidade das áreas urbanas. A agilidade e a capacidade de manobra dos drones abrem um mundo de possibilidades criativas, permitindo que os diretores contem histórias de perspectivas novas e envolventes. O impacto da tecnologia de drones na produção cinematográfica é talvez mais evidente em filmes de ação e aventura de grande sucesso. Esses gêneros geralmente exigem visuais espetaculares e trabalho de câmera dinâmico, e os drones são especialmente adequados para atender em ambas as frentes. Basta olhar para filmes recentes como Missão Impossível, Efeito Fallout e Dunkirk para ver o poder transformador dos drones em ação. Em Missão Impossível, Efeito Fallout, o diretor Christopher McQuarrie utiliza drones para criar algumas das sequências de ação mais emocionantes e viscerais já filmadas. A cena climática de perseguição de helicóptero do filme, passada entre os picos imponentes do Himalaia, é uma aula magna em cinematografia aérea. Da mesma forma, Dunkirk, de Christopher Nolan, emprega drones para transmitir a escala épica e a intensidade caótica da evacuação da Segunda Guerra Mundial. Essas tomadas aéreas fornecem um sentido crucial de escopo e perspectiva, mergulhando o espectador no evento histórico. Os drones não só revolucionaram a produção cinematográfica de ação e aventura, mas também deram nova vida a outros gêneros. Em comédias românticas, os drones podem capturar gestos românticos arrebatadores contra cenários pitorescos. Em dramas históricos, eles podem transportar o público para terras distantes e recriar batalhas épicas com um realismo impressionante. Documentários, filmes de natureza e até eventos esportivos se beneficiaram das perspectivas únicas e da qualidade cinematográfica que os drones oferecem. Os drones permitem que os documentaristas acompanhem os assuntos discretamente, capturando momentos íntimos sem perturbar seu comportamento natural. Documentários sobre a natureza utilizam drones para mostrar a beleza e a fragilidade do nosso planeta, oferecendo vistas deslumbrantes de paisagens remotas e da vida selvagem. No mundo dos esportes, os drones se tornaram essenciais para capturar a emoção e o dinamismo de eventos ao vivo. Talvez um dos impactos mais significativos da tecnologia de drones na produção cinematográfica seja seu efeito democratizador. Os drones tornaram a cinematografia aérea de alta qualidade acessível a uma gama muito maior de criadores, nivelando o campo de atuação entre produções de Hollywood, de grande orçamento e cineastas independentes. Anteriormente, o custo e os desafios logísticos das filmagens aéreas eram frequentemente intransponíveis para cineastas independentes que trabalhavam com recursos limitados. Isso levou a um aumento na criatividade e diversidade na produção cinematográfica, já que vozes independentes podem agora contar suas histórias com uma riqueza visual e sofisticação que rivaliza com as produções de Hollywood. A arte da maestria aérea. Navegando pelos desafios da cinematografia com drones. Embora os drones tenham, sem dúvida, aberto novos caminhos criativos para os cineastas, seu uso também apresenta desafios dos outros únicos. Dominar a arte da cinematografia aérea requer não apenas conhecimento técnico, mas também uma compreensão profunda das limitações e armadilhas potenciais da tecnologia de drones. Um dos principais desafios da produção cinematográfica com drones é obter filmagens suaves e estáveis. Até a mais leve rajada de vento pode desviar um drone do curso, resultando em filmagens instáveis, que podem ser desagradáveis para os espectadores. Operadores de drones experientes empregam uma combinação de pilotagem habilidosa e software de estabilização sofisticado para neutralizar essas forças e garantir tomadas estáveis, mesmo em condições desafiadoras. Outro desafio é gerenciar a vida útil da bateria. Diretores e cinegrafistas devem trabalhar com eficiência e estratégia, maximizando cada voo para capturar as tomadas essenciais. A mão invisível, dominando o voo de drone para uma narrativa contínua. A cinematografia com drones eficaz vai além de simplesmente capturar imagens impressionantes. Trata-se de integrar esses recursos visuais perfeitamente à narrativa. As melhores tomadas de drones são aquelas que parecem orgânicas à história, aumentando o impacto emocional sem chamar a atenção para a própria tecnologia. Alcançar esse nível de invisibilidade requer uma mão hábil tanto do operador do drone quanto do editor de filme. Os movimentos do drone devem ser cuidadosamente coreografados para complementar a ação na tela, guiando o olhar do espectador sem parecer intrusivo ou perturbador. Os editores desempenham um papel crucial na combinação de tomadas de drones com o trabalho de câmera tradicional, criando uma linguagem visual coesa que serve à história. O design de som também desempenha um papel crucial na integração de imagens de drones. Em alguns casos, sons ambientes ou música podem ser adicionados para aumentar o realismo e o impacto emocional das imagens do drone. As regras do céu. Considerações legais e éticas na filmagem com drones. Como acontece com qualquer tecnologia emergente, o uso de drones na produção cinematográfica está sujeito a regulamentações em evolução e considerações éticas. Os cineastas devem estar cientes e cumprir todas as leis aplicáveis em relação à operação de drones, que variam amplamente de país para país. Em muitas jurisdições, os operadores de drones exigem licenças e autorizações especiais para voar comercialmente. E muitas vezes há restrições sobre onde e quando os drones podem ser voados. Por exemplo, voar perto de aeroportos, sobre multidões ou em espaço aéreo restrito é geralmente proibido. Os cineastas devem pesquisar cuidadosamente e cumprir essas regulamentações para evitar ramificações legais e garantir a segurança de sua equipe e do público. Além dos requisitos legais, também existem considerações éticas em torno do uso de drones na produção cinematográfica. O uso responsável de drones requer um equilíbrio entre a expressão criativa e o respeito pela privacidade e segurança de outras pessoas. Expandindo limites. Respeitando limites. O futuro do uso de drones no cinema. A tecnologia de drones está em constante evolução, com novos modelos oferecendo tempos de voo mais longos, câmeras de resolução mais alta e recursos de voo mais avançados. À medida que a tecnologia de drones continua a avançar, o mesmo acontecerá com suas aplicações potenciais na produção cinematográfica. Podemos esperar usos ainda mais ambiciosos e inovadores de drones nos próximos anos. Drones equipados com sensores LIDAR, por exemplo, podem criar mapas tridimensionais detalhados de ambientes, abrindo novas possibilidades para a produção virtual e efeitos visuais. A inteligência artificial, ou IA, também está desempenhando um papel cada vez mais importante na cinematografia com drones, permitindo trajetórias de voo autônomas e movimentos inteligentes de câmera que imitam as habilidades de operadores humanos experientes. Ao abraçar o potencial criativo e as considerações éticas da tecnologia de drones, os cineastas podem continuar a expandir os limites da narrativa visual. Pintando mundos Croma Key e a arte da ilusão digital Imagine transportar atores para os confins do espaço, colocando-os em meio a criaturas fantásticas, ou até mesmo enviando-os de volta no tempo, tudo sem nunca sair dos limites de um estúdio. Essa é a mágica da Croma Key, uma técnica de efeitos visuais que se tornou uma ferramenta indispensável para cineastas que buscam criar experiências cinematográficas imersivas e inspiradoras. A Croma Key, frequentemente chamada de tela verde ou tela azul, baseia-se em um conceito aparentemente simples, filmar assuntos contra um fundo de cor sólida, que é então substituído digitalmente por qualquer ambiente ou elemento desejado na pós-produção. A técnica depende do princípio da separação de cores, permitindo que o software isole o assunto em primeiro plano do fundo e os componha perfeitamente em um novo cenário. Quando bem feita, a Croma Key cria uma ilusão perfeita, transportando o público para mundos além de suas imaginações mais loucas. Da tela verde aos impérios galácticos, Croma Key em ficção científica e fantasia. A Croma Key é essencial em ficção científica e fantasia, criando vastas paisagens alienígenas e criaturas fantásticas. Foi fundamental para filmes icônicos como Star Wars e O Senhor dos Anéis. Em Star Wars, criou espaçonaves voando no espaço, lutas de sabres de luz contra nebulosas vibrantes e planetas como Tatooine e Hot. Em O Senhor dos Anéis, trouxe a vida à Terra-média, das colinas do condado às profundezas da Montanha da Perdição. A magia das composições, combinando realidades com Croma Key. A versatilidade da Croma Key vai muito além dos domínios da ficção científica e fantasia. Tornou-se uma ferramenta essencial para cineastas de todos os gêneros, permitindo-lhes aumentar o realismo, criar tomadas impossíveis e contar histórias de maneiras visualmente atraentes. Em filmes de ação, a Croma Key permite que dublês sejam filmados contra uma tela verde e depois inseridos digitalmente em cenas envolvendo explosões, perseguições de carro e outras acrobacias perigosas. Dramáticas históricas frequentemente utilizam a Croma Key para recriar cenários e eventos de época que seriam impossíveis ou proibitivamente caros de filmar no local. O futuro da ilusão, produção virtual e a evolução da Croma Key. À medida que a tecnologia continua a avançar, o mesmo acontece com o potencial da Croma Key na produção cinematográfica. O surgimento da produção virtual, uma abordagem inovadora que combina técnicas de produção cinematográfica física e digital, está prestes a revolucionar a forma como os filmes são feitos, com a Croma Key desempenhando um papel central. A produção virtual utiliza telas de LEDs gigantes que exibem ambientes renderizados em tempo real, permitindo que os atores atuem em um mundo gerado digitalmente. Esses cenários virtuais podem ser alterados instantaneamente, oferecendo aos cineastas flexibilidade e controle incomparáveis sobre seus ambientes. A combinação de telas de LED, renderização em tempo real e técnicas avançadas de Croma Key está confundindo os limites entre realidade e ilusão, criando experiências cinematográficas verdadeiramente imersivas e inovadoras. A arte da ilusão dominando as nuances da Croma Key A Croma Key, embora seja uma ferramenta poderosa para criar ilusões cinematográficas, não deixa de ter seus desafios. Alcançar composições verdadeiramente perfeitas e críveis requer uma compreensão profunda das nuances técnicas e armadilhas potenciais da técnica. Um dos principais desafios da Croma Key é obter uma iluminação uniforme e consistente em toda a tela de fundo. A iluminação irregular pode resultar em sombras ou pontos estourados na tela verde, dificultando a tarefa do software de isolar com precisão o assunto em primeiro plano. Para superar esse desafio, os cineastas empregam uma combinação de plataformas de iluminação poderosas e materiais de difusão para criar uma luz suave e uniforme que minimize as sombras e garanta cores consistentes em toda a tela. Essa atenção meticulosa à iluminação é crucial para obter composições perfeitas que se misturam perfeitamente com os fundos gerados digitalmente. Sessão 2 A dança da luz e da sombra Obter iluminação perfeita em Croma Key A iluminação em Croma Key não se resume a iluminar o assunto. Trata-se de criar um equilíbrio harmonioso de luz e sombra. Isso requer uma compreensão diferenciada de como a luz interage com diferentes superfícies. Por exemplo, se a cena se passa ao ar livre em um dia ensolarado, a iluminação do assunto deve imitar a luz solar natural. Isso pode envolver o uso de luzes principais, luzes de preenchimento e refletores. Essa atenção em combinar a iluminação dos elementos de primeiro plano e fundo é crucial para vender a ilusão. Seção 3 Além da tela verde Escolhas de cores e redução de sangramento Embora o verde seja a cor mais comum usada para fundos de Croma Key, as telas azuis também são frequentemente empregadas. A escolha da cor de fundo depende de uma variedade de fatores, incluindo as cores presentes no assunto, as condições de iluminação e as capacidades do software de pós-produção. As telas verdes são frequentemente preferidas por seu brilho e capacidade de serem facilmente separadas dos tons de pele humana, que tendem a ter menos verde do que outras cores. As telas azuis, por outro lado, podem ser vantajosas ao filmar assuntos com elementos verdes, como plantas ou roupas, pois minimizam o risco de a cor de fundo sangrar no assunto. Esse fenômeno, conhecido como derramamento de cor, ocorre quando a cor da tela de fundo reflete no assunto, criando um halo ou franja não natural. Para minimizar o derramamento de cor, os cineastas usam uma combinação de iluminação cuidadosa, configurações de câmera e filtros especializados que absorvem a cor refletida. Sessão 4 – De pixels à perfeição – O papel crucial da pós-produção em Chroma Key A verdadeira mágica do Chroma Key acontece na pós-produção. Compositores habilidosos integram o assunto ao fundo desejado. Esse processo envolve proficiência técnica e sensibilidade artística. Cada etapa requer atenção meticulosa aos detalhes e conhecimento profundo dos efeitos visuais. Além do horizonte, o futuro dos drones e dos mundos virtuais no cinema. A tecnologia continua sua marcha implacável, prometendo uma produção cinematográfica espetacular e imersiva. Drones estão se tornando mais sofisticados, capturando tomadas que desafiam a imaginação. Enxames de drones sincronizados capturam sequências coreografadas complexas. A produção virtual está pronta para revolucionar a maneira como os filmes são feitos. Ambientes virtuais se tornarão ainda mais realistas e imersivos. A ascensão das máquinas IA e automação na produção cinematográfica. A inteligência artificial, ou IA, está pronta para desempenhar um papel cada vez mais proeminente no futuro da produção cinematográfica, automatizando tarefas, aprimorando a criatividade e abrindo novos caminhos para a narrativa. Drones alimentados por IA, equipados com sensores avançados e sistemas de navegação, serão capazes de voar autonomamente, capturando tomadas complexas e seguindo trajetórias de voo pré-programadas com precisão e graça. Imagine um diretor simplesmente delineando as tomadas desejadas para um assistente de IA, que então organiza os movimentos de vários drones, capturando a cena com eficiência e maestria incomparáveis. Essa colaboração entre a criatividade humana e a precisão da máquina dará aos cineastas mais liberdade para se concentrarem nas nuances de desempenho, história e impacto emocional. A IA também transformará a pós-produção, automatizando tarefas como gradação de cores, remoção de objetos e até mesmo criação de efeitos visuais. Imagine um software que pode analisar uma cena e ajustar automaticamente o balanço de cores, contraste e saturação para corresponder à estética desejada ou até mesmo gerar elementos CGI realistas com base em prompts ou esboços simples. Uma nova era de narrativa, cinema interativo e experiências imersivas. O futuro do cinema vai além de simplesmente assistir a uma história se desenrolar em uma tela. O cinema interativo, que já está ganhando força, permitirá que o público participe da narrativa, fazendo escolhas que influenciam o enredo e moldando o destino dos personagens. Imagine assistir a um thriller onde você, o espectador, decide o próximo movimento do protagonista, levando a várias linhas de história ramificadas e uma experiência cinematográfica verdadeiramente personalizada. Os avanços na realidade virtual, ou VR, e realidade aumentada, ou AR, irão confundir ainda mais as linhas entre realidade e ficção. Imagine colocar um fone de ouvido VR e entrar diretamente no mundo de um filme, interagindo com personagens, explorando ambientes e vivenciando a história em primeira mão. Ou imagine assistir a uma exibição de filme aprimorada com elementos de AR, onde personagens e objetos digitais parecem interagir com o mundo real, criando uma mistura cativante do físico e do digital. O futuro do cinema é uma tapeçaria tecida a partir da inovação tecnológica, criatividade sem limites e um desejo insaciável de ultrapassar os limites da narrativa. Uma nova era para o cinema, abraçando o poder da inovação. O cinema está em constante evolução, abraçando novas tecnologias e expandindo os limites criativos. Drones e chroma key se tornaram ferramentas indispensáveis, capacitando os contadores de histórias. Drones libertaram a câmera das restrições da gravidade, capturando o mundo de perspectivas de tirar o fôlego. A chroma key permite que os cineastas criem mundos sem limites. A democratização do espetáculo, capacitando contadores de histórias em todo o mundo. Drones e chroma key, antes domínio exclusivo de Hollywood, estão agora acessíveis a uma gama maior de criadores, capacitando cineastas independentes, estudantes e aspirantes a youtubers. Essa acessibilidade desencadeou uma onda de criatividade, dando voz a diversas perspectivas e inaugurando uma nova era de narrativa cinematográfica. Com um drone, uma tela verde e imaginação, o mundo se torna sua tela. É sobre quebrar barreiras e capacitar novas vozes no cinema. Uma tela sem limites. O futuro da produção cinematográfica, desdobrando-se diante de nossos olhos. Enquanto estamos à beira desta nova era empolgante na produção cinematográfica, é tentador especular sobre quais maravilhas nos aguardam além do horizonte. Os drones evoluirão para contadores de histórias autônomos, capturando perfeitamente a ação à medida que ela se desenrola, guiados pela mão invisível da inteligência artificial? A produção virtual se tornará tão imersiva que a linha entre o real e o digital se confundirá além do reconhecimento, transportando o público para mundos indistinguíveis do nosso, mas imbuídos da magia do cinema. As respostas a essas perguntas permanecem encobertas nas névoas do futuro. Mas uma coisa é certa. A jornada da inovação cinematográfica continuará, impulsionada pela criatividade ilimitada dos cineastas e pela tapeçaria em constante evolução da tecnologia. À medida que os drones voam para territórios desconhecidos, e a chroma key pinta mundos de esplendor inimaginável, Nós, o público, somos os beneficiários afortunados, transportados para reinos de maravilhas, movidos por histórias que ressoam profundamente em nossas almas e eternamente cativados pela magia do cinema.